o calmo sereno não tem que vai que calma quando o inimigo gosto quando o inimigo gosto olha assim que eu devia dizer que instrumento assim em 15 não problema não tem que vai que calma a minha gente que mata com a raiva rápido não papeado que ele fala aí de aloca que eu vou fazer nada calma não compreter não compor agora a minha linha da conta nina que não me se critica e mata aí fora é porque que ele quer dizer mas me vá porque eu nunca criticar é governo mas não tô compara não desculpa nem para mim nunca quer não poder governo porque esse melhor governo que eu tenho vá a rua orientado combustível orientado o salário não aumentado Antônio Costa sempre porto alipante de Guiné-Bissau para horas de tempo e de louva própria como a própria homem nações unidas mas nasceu representante para o papel geral que ele bate palma que ele louva não tem que ter muita calma a mas minha voz boca nobila que ele quer governo nunca viva pgc viva dcp viva martins o do que nós estamos esperando para dar um conselho que muito importante com o motivo como a minha vista político de pgc a mim não assumiu que toda responsabilidade faz o trabalho quando eu tenho um amigo angolano que eu tenho visto angolano e falando com ele nunca é que ela está contra o governo MPLA nunca Z15 que estava mal de ser líder que estava mal de ser partido nunca a minha não tem que ter uma semana não a minha falou a minha falou com a contente eu conheço gerado na pátria Elias e na pátria conta projeto que não tem e orientar os os irmãos ainda mais os quatro lá por dia e viva a rosa 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 combustível a minha então não tá põe como o seu turismo na mansera portugal não tem que bem que calma notícia usa coração porque a minha se sabe na europa gervásio a minha telecórdia mora telecórdia tem que ter dinheiro e ter minha carro pedido é vida de mim a minha camisa na naquilo que é que me imagina o compo a minha camisa luta para receber agora nem cura a minha teclisa ontap da pinça lenta viajante a trabalha tem que managre eu agradeço no momento e Zeca Pinto Delgado que não trabalha e falando de Alucá, que trabalha no campo, eu não tô com um nega, que é lá que não agradeço, curozinho, fora de posto, vou chegar lá, porque a minha cabeça, com a minha capacidade, a minha filha até Sancho, eu não vou matar a coroação de Carlos III na Inglaterra para ver Sancho, Sancho está lá nem trabalhando, não vou pegar tudo, não vou pegar tudo, é que eu não fiz aqui na festa de 23 de setembro, preparar, não vai de barco, não vai de barco para a Alemanha, porque a minha cabeça é muito radical, eu não gosto tanto do DSP, tanto do gerado, que nunca pude nunca, para pegar mais de um governo, que tenha menos de um mês, que fazer grande trabalho, Ministério de Negócio Estrangeiro, doutor Carlos Pinto Pereira, que não meia ninguém, e que não meia ninguém, aonde que vai dizer, que não meia ninguém, aonde que não meia ninguém, na Mistério Interior, e tem pedra chave que tem que estar lá, a mim próprio, na Anilu, sim, eu vou pegar o nome, eu vou pegar o nome, Gervato, Gervato, eu tenho que estar lá,